Música Alô amigo, voltamos para o segundo tempo de mais um jogão de bola É, isso daí, Luciano de Almeida já está posicionado, daqui a pouquinho um jogo importante Dando sequência de transportadora 1, Roma 1 e C2J 0 É isso aí, só consegui mexer aqui no cronômetro aqui, se o Marcelo e o Rogério devem ajudar O rei do cronômetro lá embaixo, me perdi inteiro aqui E é isso daí amigo torcedor, vamos juntos José Carlos Carber vai apitar o árbitro, o jogo vai começar Você aqui comigo, amigo torcedor ligado também no nosso chat Pode interagir, aperta o árbitro, a bola rola Para você na AFIA TV José Carlos Carber, o que esperamos dessa partida? Olha, gostei do primeiro tempo, um jogo bem disputado Pênalti 1 a 1, né? 1 a 1 Um jogo que teve alguns ingredientes até interessantes dentro da partida Os times são duas equipes, a transportadora Roma já estreou A C2J hoje é o primeiro jogo Então a expectativa do segundo tempo é de ver a repetição, no mínimo, do primeiro tempo Que foi uma boa partida de futebol Muito bem, tá 1 a 0, Caio, só para fazer um adentro aí Perdão, o pênalti perdido Pênalti perdido, eu poderia ter feito 1 a 0 É isso daí, o Tufa está aqui, Tufão, garoto Ele participou da novela lá Também tem o Perula, o Daniel, vamos interagindo aí São todos, você já tem o áudio lá de baixo Sentindo aí a adrenalina do nosso gramado Vamos chegando a quase um minuto Obrigado, Marcelo Rogério, sempre perfeito Competente, árbitro da Federação Paulista de Futebol Instrutor, instrui muitos árbitros na cidade de São Paulo Tivemos uma boa arbitragem este ano na Federação Paulista de Futebol O Campeonato Paulista não teve nenhum erro por parte de arbitragem Não vi nenhuma reclamação Bola saindo, jogando pela direita Eu mesmo nunca critiquei um hábito da Federação Paulista Depois que o Marcelo Rogério Começou a dar os treinamentos naquela federação E a arbitragem ainda ficou muito melhor Com a chegada do José Henrique de Carvalho O grande competente Zé Henrique que trabalha também conosco de vez em quando Quando ele aparece Muito bem, sai jogando De vez em quando ele atrasa Sai jogando Adelino Tenta fazer um lançamento Tirson Recebe pela direita 1x0 Vence o transportador a Roma Olha a chegada do time do Roma Beto Avelar no meio Prefere jogar com o Giba Tira a zaga Sobra com o Vando Está atento Recua, recomeça Sobra para o Marcão Dá um tirambaço para frente Olha a chegada Tem o Guina Já vê o Vando Estufa o peito, vai para cima Olha só A chegada Do Luica O Giba também nela Abriu na direita Olha o Tirson Pedindo a bola na entrada da grande área O Giba aparece antes dele Beta Avelar Fez o drible, vai para cima da marcação Pressiona muito em cima do Lambada Tem toda a saia em cima dele Jogador caído O árbitro não dá nada Manda seguir O Vagnão pede aqui Manda um abraço para o Joaçaba Manda sim Alô amigo Joaçaba Muito obrigado Obrigado por você estar presente Na nossa audiência Olha enquanto O jogo está parado Por mais uma lesão Sabe o que eu vou falar para você Clique aí Facebook.com Barra Afia BR E curta as fotos No Facebook Tudo para você amigo Torcedor Não perder nenhum detalhe Afia TV Uma goleada de emoções Na sua tela Já transmiti hoje 8x0 Jaraguá Em cima do QG Farroupilha Nós tivemos também Banespa 5x0 Em cima do Amigos do Cooper São Cristóbal 2 Ponta Negra 2 Esse jogo teve o apito de Marcelo Rogério Sempre competente Os jogos com ele E sempre tem muitos Gols Isso mesmo Os jogadores não param Um minuto a jogada Ele deixa rolar Olha o trabalho Sai jogando Chega O Ezequiel Tirou da grande área Deu o toque errado Sobrou pela direita Beta Avelã Se quiser Tem ao seu lado O Giba Está marcado o impedimento Correto Na marca dos 4,5 Vamos chegando Amigo torcedor José Carlos Caiba Eu quero saber de você Garoto Se você fosse o treinador Nesse momento Do C2J O que você mudaria no time? É Se tivesse algum jogador Do meio Para frente Para tentar Alguma coisa Vamos dizer assim De mais qualidade Um jogador Talvez de velocidade Se tivesse Talvez até começasse o jogo Mas ter alguma coisa Diferenciada Porque Olha só a chegada Deu um tapa Parece Com o Adelino Briga com ela O Mala Aí eu não vou perder O trocadilho O Mala foi Mala Ali Pressionou até o final Viu José Carlos Caiba É Pressionou E fez o jogador Botar a bola Para fora Agora É difícil Que a gente não conhecendo Qual é a reserva técnica Que tem no banco De O time do C2J Mas precisaria ter Uma coisa nova Que aparecesse no segundo tempo Do meio de campo Para frente Olha a chegada Do C2 Esse nome C2J Também ajuda Podia ser CJ2 Facilitaria a articulação E aliás Seria fantástico Para nós Narradores Trabalha Juari Já vê a chegada No time do C2J Tá melhor Tá pior do que o Bergaglio Lembra do Bergaglio O Caiba É o Bergaglio Quando tu diz Uma vez só parado Sem Sem aquela pressa Aquela necessidade Urgente De no lance Estar em cima É uma coisa Agora falar Ele Numa rotação E na rádio Se tivesse que narrar Rádio Que é mais rápido Ainda né Sim Isso que nós levamos Um pouco Com tranquilidade Aqui Tirson Beto Avelar Tenta articular Fez ali Levantou a bola Lançamento Comprido Aparece Pelo lado direito O Adelino Pode fazer o cruzamento Deu um corte Deixou o Alê Para trás Levou a linha de fundo Prende a bola O Adelino Se quiser tem o Giba Na entrada da grande área Recebeu Mela a bola Vai bater direto Por sobre a meta Do goleiro Tony Tiro de meta Alô amigo Ayrton Manda um abraço Para a gráfica Serrano Manda sim O pessoal da gráfica Serrano O pessoal aí todo Trabalhando Tô vendo Viu Acompanhando o jogo Muito legal Vamos produzir Que o Brasil Não pode parar Isso daí Já tem um telão Lá na gráfica Serrano Grande abraço Para toda a galera Eles tão pulando Eles tão pulando E pedindo O gol do Serrano Será que o Serrano Vai fazer Não sei Tá difícil Trabalha Vai para a marcação O Vando Esse nove O Manunta Ele é habilidoso Chegou Tentando tirar o Guina Manunta leva melhor Foi segurado O árbitro não deu nada Mas segurar a camisa Os árbitros também Nesse torneio Qualquer puxãozinho Eles tão marcando falta Hein Kaiber Mas e é certo Quer dizer Utiliza a mão Vai lá Lançamento Comprido pela direita Domina Thirson Vê a chegada Do Girma Na entrada da grande área Puxou Passou do marcador Bateu de perna esquerda Prensado Bateu na Na barriga Do nosso grande Wilson E sentiu Sentiu forte Olha Levou a mão ao estômago O Wilson Levou uma bolada Nessa hora Né Kaiber Perto do almoço Depois não quer nem comer Mais nada É com calorão Desse aí também Verdade Lançamento Comprido A bola é observada Olha sabe o que eu vou fazer agora Enquanto eu falo com você Vou aqui clicar No meu sistema Android Porque eu não tenho O Apple Então se você tem o Apple Você pode usar o Apple Store Eu como tenho o Android Eu vou usar o Google Play E eu vou baixar O aplicativo da Áfia É rapidinho Olha Estou baixando aqui Já estou vendo Todas as novidades Da Áfia Você vai perder Daqui a pouquinho Daqui um minuto Eu vou falar para você O que vem por aí É Não saia daí não Vai chegando 1x0 Vence o transportador A Roma Quase 8 minutos e meio A bola sobra Domina Olha o Tirson Bela bola Beto Avelar Que saúde Correu Correu Mas chegou depois Da marcação E pressiona Pressiona muito O marcador Chegou o Juari Tirando Sobrando livre No meio campo O Bide Tentou passar Abre na esquerda Um trabalho fácil Do time do C2J 1x0 1x0 Vai perdendo Bola vai sobrando Lucas Matada no peito O Alê Pressiona Chega para colaborar O Roberto Já arma jogada Pelo lado direito Com o Giba Já vê o Beto Avelar Correndo E aí o recuo De bola Para o goleiro Betão Para o goleiro Tony O Tony Ele usou Aquela Situação Viu o perigo Jogou para fora Mas jogou errado Vem a chegada Da torcida A torcida deve ser Ou do Amigos do Cooper Ou do MBTC Chegando nesse momento A mulherada toda Protegida Porque tem aqui Um sol para cada um Tem que trazer boné Tem que trazer protetor Algumas já trouxeram Até bronzeador Para não vai aproveitar A piscina Já aproveita o sol Da arquibancada Que não tem coisa Mais gostosa Do que a arquibancada E a laje Né Caiba Pessoal aqui na sombra Utiliza bastante a sombra Para assistir os jogos O solo é muito quente O Marcelo Que está aqui do lado Trabalhou no jogo Vai trabalhar no último agora Sabe bem disso O Coronado também Que esteve aqui É muito quente Então a sombrinha Cai bem nessa hora E quando você está no calor Dá aquela sensação gostosa E aí O seu corpo Começa a suar E Gatorade Suar Faz mágica E Gatorade É o apoiador oficial Da Copa Dominicana 2016 Está jogando Ezequiel cobrou a falta Trabalha com o Palermo No grande círculo central Pode fazer até o lançamento Prefere jogar curtinho Com o Bid Olha que bela bola Frente a frente ao goleiro Chegada Deu um corte De Corobles Perdeu o compasso E a bola sobra para o goleiro Marcão Jogo parado Jogador caído Também Luciano de Almeida Foi Ver o que estava acontecendo Eu vou falar para você Vem aí A Copa Áfia Portugal 2017 Algarve E Lisboa Olha você que tem um time No seu bairro No seu clube Você não pode perder Pré inscrições abertas Para as equipes Ciassocketravel.com.br O jogo está parado Vai ser devolvido O lance para a equipe Da Transportadora Roma Esse grupo é o Grupo E Meu caro José Carlos Caiba E eu tenho aqui no Grupo E Nada mais nada menos do que O C2J de São Paulo Transportadora Roma do Mato Grosso E o Amigos do Tom No Distrito Federal Ontem Houve um empate entre Amigos do Tom E Transportadora Roma Zero a zero Agora o C2J Pega amanhã 1h15 da tarde O Amigos do Tom Ou seja Aí é o diferencial Se o Amigos do Tom Vencer Classifica Normal Se houver uma vitória Só um empate Agora para facilitar A vida do C2J Porque se perder hoje Amanhã tem uma derrota Mas como o Transportadora Roma Trouxe um empate Do Amigos do Tom Fica com 4 pontos Um ponto a mais Então complica muito Essa vida Dessa equipe Do C2J Apenas a vitória interessa Pica-Pau Que horas e quando Brasília joga Pica-Pau Rei de Pontalina Olha só O MBTC É de Brasília É esse mesmo Minas Brasília Tênis Clube É o MDTC É isso mesmo Joga justamente Daqui a pouquinho Às 15 horas da tarde Horário local Mas Em São Paulo 16 horas Tá bom Então contamos Com a sua audiência Não sai daí não Pica-Pau Esse time aí Esse grupo Que tem um Amigos do Tom O C2J E a Transportadora Roma Acaba sendo um grupo Equilibrado Né Sidney Até pelo resultado De ontem Um empate em 0x0 Agora tá 1x0 A gente não sabe Como termina isso aqui Pode empatar também Pode terminar sim Pode ter uma variação De gols Então a expectativa assim De jogos Iguais Como tem sido esse Pelo menos até aqui Valeu José Carlos Cabe É nosso comentarista Gaúcho Da Rádio ABC É um dos grandes líderes De audiência Do Rio Grande do Sul Realmente Olha José Carlos Cabe É um dos grandes nomes Da mídia brasileira Companheiro Viu Gente boa também Pessoa muito íntegra Tem um coração Como ninguém Sai jogando O time do Transportadora Roma Jogo parado Recebeu a falta E olha só Sem reclamações Poucos cartões Tivemos dois cartões azuis No dia de ontem Em duas partidas Mas mesmo assim Uma regularidade muito boa Nenhum cartão vermelho Por enquanto Nesta temporada É muito bom Saber que isso Está ocorrendo Na Copa Dominicana Domínio de bola Bela bola Vem chegando O Valdir Abriu na esquerda Aparece O Guina Cruzamento Matada no peito Do Tirso Entrou na grande área Frente a frente O goleiro Tony Que defesaça Do Tony Caído Ele foi buscar Ele mostrou Aqui eu estou Aqui ninguém passa Sobra O escanteio Cobrado rapidamente Chegou Recebeu a falta Mandou seguir Observa O Luciano de Almeida Vem o Luica Abriu para o Lucas Pode chegar batendo Bateu Desviou Dali Dali No gol Escanteio Mas o Tony Caído Ainda esticou O braço Tem um reflexo Muito bom Tony Está salvando Já é um dos destaques Do jogo também Começa a fazer Exercer uma pressão Maior agora Transportadora Roma Que tem Força física O Tirso corre muito O Giba O Beto O setor de meio De campo Também tem um bom Controle do jogo Está faltando gol Mas é um jogo Repito É um jogo de risco Alô amigo Márcio Chegando aí No nosso Chete Obrigado pelo carinho Tem escanteio O time da transportadora Roma Marcelinho Boa sorte Para o próximo jogo O garoto Está descendo E deixando aqui A nossa cabine São os árbitros Sempre nos saudando Escanteio Escanteio Vai ser fechado Segundo pau Tira o goleiro Tony Sobrando mais uma vez Beto Avelar Brigou com a bola Recebe Giba Pode fazer o cruzamento Cruzou Bateu direto Defesaça do Tony Falam que a bola entrou Não vi não Chega Tem o Cássio Contra-ataque do M Do C2J Olha o contra-ataque Vamos chegando a quase 16 minutos Segundo tempo de partida 1x0 Transportadora Roma Jogo pressão Jogo gostoso De se transmitir Copa Airlines Transportadora Oficial Da Copa Dominicana 2016 É a Copa Airlines Para você Você voa Tranquilo 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 O Márcio Boa tarde Só esperando o jogo Do Cooper Daqui a pouquinho Garotinho Categoria Diamond Contra o MB TC Minas Brasília Tênis Club O Tony O Tony tem uma saída De bola Ele é bom goleiro Para proteger Mas o passe dele É horrível Daqui a pouco Quero ouvir o Caiber Olha a roubada de bola A chegada Do time do Tênis Club Domina Giba Bateu na saída Do goleiro A bola passa raspando Concorda comigo ou não Caiber? Concordo Sim Teve dificuldade É a segunda vez Que ele complica a zaga Mas depois que ele salvou O que tinha cometido Houve o erro do zagueiro Que entregou a bola Para o adversário E quase O C2J Leva o segundo gol Por enquanto 1 a 0 Gol marcado pelo Tirson No primeiro tempo Domina a bola Tico Robles Fez o lançamento Matada no peito Vai tentar de bicicleta Deu um voleio Tentar um voleio Nesse momento O Mala Diante do Marcão É muito complicado O Marcão Foi elento Um dos melhores goleiros Das competições anteriores Está invicto Por enquanto Vai saindo O time do Transportador a Roma Deu um tapinha Aparece Se quiser A esquerda Tem a presença Do Guina Estufa o peito E vai para cima Aparece Olha ele O Luica Passou da marcação Tirson Puxou para dentro Estou de caldo Canhar para O Giba O Tony Ele é ousado Ele deu um corte Em cima do Tirson E olha ele de novo Domina Estão saindo Que nem o Aldax Agora dá para dizer Agora o Tony Esmirilhou Porque ele fez Teve sangue frio Tirou o jogador Da jogada É arriscado O goleiro Fazer isso aí É arriscado Porque a hora que errar É fatal Não tem volta Um prejuízo Irrecuperável Mas ele saiu bem Dessa vez Verdade Na nossa prancheta Saber 20 minutos Segundo tempo de partida 1x0 Transportadora Roma O Roma O Roma Está parecendo o Corinthians O Tite Olha o Tirson Chegando Bobeira da zaga Entrou Frente a frente O goleiro Vai bater Tira o zagueiro O milagre do Juari O Juari É um monstro Da zaga Um monstro Tirou Ele pôs a perna Bem no Assim Sabe aquele toquinho Você viu em casa Que toque maravilhoso Tirson Livre A frente a frente Ao Tony Antes do Tony Chegou O Juari Nome de craque É um monstro Da zaga Algumas substituições Ocorrendo Voltando ao time O Lima Escanteio cobrado Torto Errou Sai jogando Olha o Lima Olha o Marinho Lançamento cumprido Não está impedido Saiu Frente a frente É o Marcão Marcão com talento Marcou de peito Matou de peito Saiu jogando com qualidade Mandou a bola para frente Deu aquele tirambaço Olha o contra-ataque Bela bola Pelo meio Recebe a falta Jogo parado O Palermo Chegou Recebeu a falta O jogo parado No grande círculo central Aparece Ezequiel Pode fazer o lançamento Está marcado O impedimento É tempo de eu falar Para você Vem aí 2017 Copa Áfia Portugal Algarve Lisboa Pré-inscrição Aberta Para a equipe Ciasoccer Travel .com .br Eu acredito Que é da categoria Platino mesmo Viu Márcio É a categoria Platino Isso mesmo Garoto Por isso que eu estava Em dúvida Porque eu de manhã Foi a Diamond Levou uma goleada De 5 a 0 Imagine se voltasse A tarde Meu amigo Só entre a gente Viu Marcinho Você está no nosso chat Se voltasse A tarde Viu Ia levar É uma piaba Viu Vem chegando Bela bola Domina o Marinho Vem o C2J Pode inverter pela direita Trabalha com o Mala Chega Trabalha O Luica Tenta sair jogando Belo corte Do Beto Avelar Fez a abertura Para o Tirson Ele e o goleiro Ele e o Tony Vai encobrir Vai marcar um golaço Na trave Perde mais um gol Ah vou falar a frase Que eu falei ontem Caiba A trave está abençoada Caiba Ontem Ontem A trave estava abençoada Depois em 3 minutos Deu 2 gols É que eu preciso de gols E vamos dizer assim O histórico do jogo De ontem era igual a esse aqui Era um gol perdido Atrás do outro E defesas do goleiro Daqui um pouco aconteceu Mas a gente vê que tem mais insistência ofensiva A transportadora Roma Está mais perto De se segurar Com o resultado positivo De marcar o segundo gol Até mesmo Fazer o primeiro O C2J Serrano brigou com a bola Perdeu Recebe Beto Avelan Recebeu a falta Nova bola para o Tirson Não estava impedido Caiba Agora eu tenho minhas dúvidas Mas não estava No mínimo duvidoso No mínimo duvidoso Achei que estava na mesma linha E na mesma linha Não tem impedimento Verdade O Daniel fala aqui Que sufoco Está fazendo Falta o penal Muito legal Olha só Vou falar para você Amigo torcedor Aproveite aí Que você está O jogo está parado Clique no Google Play No Play Store E no Apple Store E baixe o aplicativo da AFE Fique sabendo tudo o que acontece Aqui na Copa Dominicana E também nas nossas Copas Vamos saindo Jogo muito importante para você Amigo torcedor Marinho Tentou inverter a jogada Não conseguiu Ficou preso Aparece o Ezequiel Bela bola para o Cássio Entrou na grande área Antes dele Aparece o Vando Mandando para fora Mandando para fora A bola aqui pelo canto Vamos chegando a 24 minutos 24 minutos É o segundo tempo 1 a 0 Para o transportador a Roma Domina a bola Serrano Já viu o Ezequiel Aparece o Palermo Pode abrir pela ponta Sai jogando Com o Bid Puxa por dentro Bela bola Lançamento cumprido Para o Marinho Antes dele o Marcão Sai jogando Contra-ataque da equipe Do transportador a Roma Que velocidade Tirson Abriu Pela frente Chegou Giba Frente a frente ao goleiro Beto Avelar Recebeu Pode chegar batendo Dá-lhe, dá-lhe no gol Gol Beto Avelar Beto Avelar Camisa número 10 Uma jogada rápida Pela direita Veio para ir à esquerda O Beto Avelar Ele fez assim Ele olhou Para o Tone O Tone Troca Eles trocaram olhares Aí o Beto Avelar Eu vou por ali E que talento Mandou de perna direita No canto esquerdo No placar O segundo gol Do transportador a Roma Dois Para a transportadora Roma Zero para o C2J Também Olha que avenida Qualquer caminhão Teria a beleza Para iluminar E fazer essa belíssima imagem Que foi o gol do Beto Avelar Dois a zero Transportadora Roma Caibe É, e dá um passo enorme Para vencer esse jogo Definitivamente Mas foi um time Que mais procurou Ganhar o jogo Que mais esteve no ataque Que mais pressionou Chega ao dois a zero Se mantém Razoavelmente tranquilo Dentro do jogo E praticamente Garante a partida Que beleza Obrigado Caibe Você Olha diz aqui O Wagner Bola bem trabalhada Bola de contra-ataque E tem mais ainda O transportador a Roma Tirson abriu O Giba cansou E eu não vou colocar A culpa no Tony não O Tony está jogando Um bolão Longe disso aí Mas a jogada característica Do time da transportadora Roma É deixar o Tirson aberto Para um lado O Giba no outro A bola no Beto O lançamento E aí o gol Olha o Beto Avelar De novo na esquerda Tocou errado O Tirson E eles fazem uma triangulação Os três Eles invertem a posição E é muito interessante E isso colabora Muito bom mesmo E ainda deu mole também Mas não tinha outra coisa Que fazer né O C2J ele se abriu Ele partiu Para empatar o jogo O empato Eu levava o segundo Acabou levando o segundo Estava mais perto De levar o segundo E acabou levando Trabalha Vem chegando Sobra E a bola é do transportador a Roma Muito legal ter a sua companhia Interagindo comigo aqui no chat A torcida perde o Joaçaba O Joaçaba Na equipe Transportadora Roma O jogo parado Recebeu uma falta forte Leva a mão na coxa direita É o Beto Avelar Cartão amarelo para o Marinho Marinho levou cartão amarelo Mário Simone Mas deu uma paulada hein Tá doendo na gente E esse é um lance Um lance raro né Nos jogos que a gente tem visto A lance Aquele maldoso Depois que o jogador Já tocou a bola Aí vem a falta por trás Um lance desleal né Se o árbitro for um pouquinho exagerado E aplica o cartão vermelho Não dá para discutir Não dá para reclamar Não precisava Nem tinha necessidade disso Muito bem Jogo parado para você É termo de eu falar para você Assim o seguinte Está dando aquele suor Não é verdade? Você está aí na sua casa É que no Brasil está frio Mas eu vou te falar uma coisa O suor faz mágica E quando você tem Gatorade Tudo se resolve Gatorade apoiador oficial da Copa Dominicana 2016 Jogador caído Jogo recomeçando E assim você vai acompanhando a partida O Beto Avelar levou uma paulada Caiba e aproveita aos 29 minutos Que estamos chegando desse segundo tempo 2 a 0 Faz a avaliação do jogo É o João Sá até entrou lá para reclamar Do Luciano Almeida né A falta violenta do jogador do C2J É um jogo desde o início mais favorável A Transportadora Roma Que tem um padrão de jogo Tem uma zaga bem postada Tem um goleiraço que é o Marcão Um setor de meio de campo Onde o Beto Avelar consegue ter uma soberania Na articulação das jogadas Dois atacantes de extrema velocidade e habilidade também Que são o Beto e o Tirso E por isso mesmo construíram até aqui essa vitória de 2 a 0 Jogando ao seu estilo Esperando sempre o adversário no seu campo Saindo com o Beto na velocidade do setor de meio de campo Buscando os lados do campo Sempre com o Beto e o Tirso Que fazem a variação muitas vezes de troca de função de posição Confundindo assim a marcação do adversário Fez o 2 a 0 Se mantém dentro do jogo Numa boa estabilidade Sai lesionado Agora quem é o lesionado, hein, Silvio? É o Beto Avelar Puxa vida O Beto Avelar na outra Copa já não conseguiu jogar Quase Agora é uma lesão Foi uma deslealdade Não, não é o Beto Avelar não Não é, né? Mas se não for o Beto Avelar É o Vando Impossível O Vando tá ali Mas parece Ou é o Giba Não O Giba é o 8 É que de longe Parecia que o uniforme é muito fechado Tá parecido até com o Tirso, né? Não, o Tirso tá ali, ó Ah, o Tirso tá aqui na ponta esquerda É, sim Eu acho que é o Giba Não, o Beto também tá passando perto do Marcão Que vai bater a falta nesse momento E o Beto tá em campo também Isso É, vamos ver Daqui a pouquinho eu confirmo essa informação pra você Não dá pra ver o rosto Porque o rosto tava tampado desde a hora da queda Pode ser até o Luica Bateu o Marcão E o Tony faz a defesa Pode ser até o Luica Porque o número Eu pensei que era o O Beto Avelar Pelo número fechado 10 18 Então pode ser ele E pelo rosto Eu não consegui identificar Pra O amigo de casa Mas daqui a pouquinho nós veremos E nós passamos pra você Tá bom? Muito bem Vamos chegando à reta final 31 minutos Matada no peito bonita Chega O Mala Brincou em cima do Vando Tentou o cruzamento Houve o desvio Jogo parado Escanteio Escanteio pra equipe do C2J Tentando diminuir o placar Jogo complicadíssimo Escanteio Vem pra cobrança o Mala E o jogador sai mancando Realmente Foi muito forte o lance Perna direita Mala Cruzou Subiu o Marcão Tirou Aparece o Marinho No rebote É o 18 mesmo É o Luica Luiz Fernando Buianém Isso mesmo Grande Luiz Fernando Infelizmente O 18 Que saiu Machucado O Luica É uma pena O jogador que atuou ontem E hoje Transportadora Roma Não tem Outro jogo Pela frente Mas Ficará na torcida Da recuperação Desse atleta Porque tem a decisão No campeonato Thirson Recebe pela esquerda Puxou pro meio Passou do Cássio Vai bater na saída Do Tony A bola passa a direita É tiro de meta A Fiatv Uma goleada de emoções Na sua tela Wilson Já vê um pouco mais A frente O Ezequiel Vai pra cima Já vê a chegada O jogador Tava adiantado O Manunta Não marcaram nada Segue o jogo Com o Valdir No transportador A Roma O voo bem a bola O Marinho É brigador Esse Marinho 6 C2J Levando 2 a 0 Da transportadora Roma Ezequiel Um trabalho No meio campo Por parte da equipe Do C2J Vem Ezequiel Vai pra cima Da marcação Reta final Dessa partida Abriu na frente Chega o Vando Protegendo Olha a saída de jogo Valdir O Wagner diz assim Estamos tomando vinhos Da adega dele Que legal Galera de Florianópolis Santa Catarina Olha o contra-ataque Chegando Mas tem o Tony ali Protege tudo Posso seguir o jogo Wagner não A galera de Florianópolis Santa Catarina Pede para colocar o Joaçaba Legal Estamos tomando os vinhos Da adega dele É verdade O Diego entra também No nosso chat O Joaçaba Vai ficar bravo Melhor vocês não fazerem Isso não Vocês vão arranjar Inimigos aí Esqueça não Nós temos o time Do Amigos do Tom Depois vocês não vão ter Os Amigos do Joaçaba No próximo torneio Eu quero ver Ai ai 34 minutos Passados Substituições ocorrendo Para você Voltando Voltando A equipe Da transportadora Roma O João Sá O Thirson Deixando a equipe Um cumprimento De carinho Respeito João Sá Bela bola Poderia ser Para o Adelino Do Giba Ficou presa Com o Juari Roubada de bola Vamos para a reta final 35 minutos Passados Para você Aqui Nesse jogo 1 a 0 2 a 0 Transportadora Roma Em cima do C2J Believe Cadeia de hotéis Oficial Da Copa Dominicana 2016 Deixa eu corrigir Sidney O João Sá Ele teve a fratura Me parece que foi Em 2014 2015 É Eu acho que foi 2014 Você não se corrige Meu caro José Carlos Caiva Você apenas Se equivoca Lentamente Em algumas informações Mas ali Sua sábia Consciência Te demonstra A veracidade Da informação Chega Olha a chegada Do time do transportador A Roma Dá-lhe-dá-lhe No gol Gol Giba De pé Na esquerda Virou na entrada Da grande área Marcando o terceiro gol Marcando o terceiro gol E olha que legal O trio de ataque Giba Tirson Beto Avelar 3x0 Transportadora Roma Na marca dos 36 minutos e meio Que jogo bonito 3x0 José Carlos Caiva É Consolidando né A vitória Que já era tranquila Com o 2x0 Com o 3x0 Fica Solidificada Já não teria mais tempo Também Praticamente O C2J A transportadora Roma Se coloca bem Dentro do grupo Agora vai ter que esperar Resultado Muito bem Reta final do jogo Melhor em campo Caiber Olha tem um jogador Que joga demais Sou fã dele Que é técnico Uma qualidade Extraordinária Comando o time Da transportadora Roma Para mim O Beto Avelar Muito bem Beto Avelar Também vou com o Beto Avelar Jogou muito Hoje Vai saindo Bela bola João Sá Pode bater direto Preferiu tocar Curtinho Juari Muito atento Roubada de bola Contra-ataque do time Do C2J Bide Trabalha com o Cássio E assim a reta final Do jogo Tempo de falarmos Da Copa Airlines Também Transportadora Oficial Da Copa Dominicana 2016 Olha a chegada Do Valdir Deu um tapa Chegada do Gima Bateu Queimou Nas mãos Do goleiro Tony Mas ele fez A defesa 38 minutos 3 a 0 Transportadora Roma Um placar bom Caiba Um placar clássico Para esse jogo E traduz aquilo Que aconteceu Dentro das quatro linhas A superioridade De um time A incapacidade Do outro Que não conseguiu reagir Teve alguma força Até no pênalti Talvez se tivesse feito O pênalti A história seria outra Naquela hora Alcançaria um empate A 22 minutos Primeiro tempo Como perdeu o pênalti Deu uma desarticulada Fez o segundo golo O transportador A Roma Fez o terceiro E se encaminha Para vencedor Da partida Muito bem Vamos chegando A reta final Dessa partida Que legal Ter a sua companhia Muitas pessoas Interagiram comigo Já temos 39 minutos Aproximados Um jogo gostoso Já tivemos hoje Nota aí 5 a 0 Banesto Em cima Do Amigos do Cooper 8 a 0 O time do Jaraguá Em cima do QG Farroupilha San Cristóvão 2 Ponta Negra 2 Transportadora Por enquanto Roma 3 C2 J0 E o Amigos do Cooper Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Na categoria Plátino Chega para enfrentar O Minas Brasília Tênis Clube Daqui a pouquinho Comigo Sidney Botelho Você teve As emoções iniciais Do amanhã Com o Edmar Ferreira Eu interrompi Nosso diretor É um verdadeiro jucar Muito bem 41 minutos Vamos chegando O jogo está parado O Tony está caído Ai, ai, Caio É sempre assim Pensar que o Edmar Ferreira É o rei das piadas O Edmar Eu sou mais tranquilo Caio, não é verdade? Mas existe o agito De outra forma Sim, eu não agito nada Tirando que a gente A gente parece o da Atena Gera confusão No dia seguinte O essa é normal Mas assim Tem que ter essa interação Tem que ter Esse momento de descontração Dentro de uma jornada Principalmente quando se faz Uma jornada de dia inteiro Isso aí sempre vai existir Muito bem Obrigado José Carlos Kaibe Vamos chegando A reta final Vai apitar o fim do jogo O Luciano de Almeida Manda seguir a jogada Tivemos um minuto e meio De jogo parado 42 minutos Vamos chegando Este é o segundo tempo Para você amigo torcedor Daqui a pouquinho Amigos do Cooper Diante do Minas Brasília Tênis Clube Lançamento cumprido Pela direita Bola vai saindo Lateral para o C2J Estreando muito mal O C2J volta amanhã 1h15 da tarde Comigo Contra o Amigos do Tom Mas antes nós temos São Paineiras e Uno Jaraguá e Chacaralobato Em Gemon e QG Farroupilha Amigos do Tom C2J e Amigos do Cooper Contra o C2J contra o G40 G40 Estreando Em time chegando Em time chegando ainda Para o Palermo E sem chance para o Manunta Que perdeu um pênalti Que perdeu um pênalti no jogo de hoje Vai terminar o jogo Luciano de Almeida Se direciona ao centro do gramado Bela vitória do time do Transportadora Roma Vende o empate com o Amigos do Tom Bela bola Domina A sequência o Lima Frente a frente ao Tony Tentou passar por ele Não passou Sobrou livre Olha a chegada Vai arriscar o Joaçaba Tony Fim de jogo Três gols Da Transportadora Roma Giba Tirson Beto Avelar Zero para o C2J Eu, Cidinho Boteiro Vou ficando por aqui Para essa partida Mas daqui a pouquinho Volto com Amigos do Cooper Minas Brasília Tênis Clube A Fiatv Uma goleada de emoções Na sua tela Tênis Clube